Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Agra para mais um vídeo do canal GPJ Games, goianos também jogam, esse é mais um GPJ Notícias, hoje nós vamos falar da Sony Lucros e Finanças, vamos embora, let's go! A marca Playstation é realmente o carro-chefe da Sony, a empresa divulgou o relatório referente ao trimestre desse ano e pasmem A divisão de games e serviços de rede arrecadaram nada mais que 3.2 bilhões em vendas, ficando responsável por cerca de 78% do lucro atual da empresa Nesse período foram vendidos 3.5 milhões de unidades do PS4, que já chega a marca incrível de quase 44 milhões Logo chegará o fim do ano, e com ele alguns lançamentos importantes do console da Sony, que farão alavancar ainda mais as vendas do mesmo Sem esquecer do Playstation VR, o óculos de realidade virtual, que já é o principal atrativo da empresa para o mês de outubro Então galera, é isso aí, termina aqui mais um GPJ Notícias, meu muitíssimo obrigado, toda a paz para vocês Não se esqueça do seu like, se possível compartilhar com os amigos, que isso vai dar muita divulgação do nosso trabalho Um abraço do Oigran, até mais e fui! Oigran